No episódio passado, essa aldeia foi atacada pelos caçadores ilegais e todos os guardas florestais foram mortos, e Gudu, o nosso personagem, precisou pegar em armas e defender a aldeia. Ele se tornou um herói, matando todos os caçadores ilegais e salvando a vida dos aldeões, seus parentes, pais, tias e irmãs, e sendo reverenciado pelo seu povo. Mas todos os guardas nacionais foram mortos, e Gudu agora tem sozinho a tarefa de tomar conta dessa reserva florestal, proteger os animais e seus amigos e familiares da aldeia. A missão não vai ser fácil, esse grupo de terroristas e caçadores ilegais é muito grande e está ocupando várias áreas do país, e Gudu tende sozinho patrulhar toda essa área de reserva florestal. Ele também precisa monitorar os animais, fotografá-los, identificá-los, para saber que eles ainda estão por aí, fazer uma espécie de contagem, e aqui vemos um faizão do Himalaia. A maior preocupação é com relação ao tigre. A pele do tigre é a mais valiosa e é o alvo principal dos caçadores. Gudu precisa encontrar um tigre. Mas existem outros animais muito importantes na lista, como o elefante indiano, o rinoceronte asiático, dentre outros. Sem falar de que Gudu pode topar com um grupo de caçadores a qualquer momento, e ele está sozinho. Dirigindo o veículo da guarda nacional, ele continua checando as áreas do parque, e ali ele avista mais um animal. O animal é um javali. Javalis são perigosos por natureza, ele não deve se aproximar. Apenas o zoom da câmera. Eles atacam quando se aproxima demais. Os seus dentes são muito afiados e podem dilacerar a carne rapidamente. É uma floresta rica. Não é à toa que é uma reserva florestal, uma área que deve ser protegida. Gudu agora é o único guarda florestal da região. São milhares de hectares que ele tem de cuidar e tomar conta sozinho. Javalis costumam andar em bandos. E aqui, vemos dois deles. GUDU segue patrulhando o parque. Existem inúmeros animais que ele ainda precisa encontrar. E ali, ele encontra movimento. Ele já sabe de que animal se trata. Mas vai usar a câmera para ter certeza. Trata-se de yakis selvagens. Um dos maiores bovídeos do mundo. Podem atingir até 800 kg. Por enquanto, tudo parece bem. Uma pouca distância percorrida e Gudu já encontrou alguns exemplares de espécies animais. E ali, na grama bem pequenininho, quase passando desapercebido, um langur, um macaco da região. Ele está se alimentando de sementes no solo. E ali, um animal muito importante e o maior animal da região. O elefante indiano. Gudu deve se aproximar com cautela. Esse animal tem uma força descomunal e é territorialista. Não gosta que seres humanos cheguem muito próximos. E esse aqui é selvagem. Não está habituado com seres humanos. Gudu está satisfeito. Ele está encontrando os animais da região. Mas ainda faltam alguns animais muito importantes, como o lobo, o urso, o tigre, o carneiro azul, o veado sambar, dentre outros. Mas ali, ele encontra mais um animal da lista. Um animal seriamente ameaçado de extinção. O rinoceronte asiático. De forma alguma, ele deve se aproximar mais do que isso do animal. Ele é territorialista e avança. Capaz de capotar esse jipe. Mudu se afasta um pouco. E manobra o veículo. A subida é íngreme e exige o motor. Chegando bem perto de uma planície, Gudu estaciona o veículo. E desce. Aqui, ele tem uma boa oportunidade de encontrar mais animais. Mas a planície está parcialmente vazia. Apenas um elefante asiático passeia lá ao fundo. De repente, carneiros azuis correm na sua direção, passando por Gudu. E ele encontra o motivo. Uma águia negra. Um predador, uma ave predadora da região. Ela habita aqui, na Cordilheira do Imalaia. E ali, ela está caçando. Ela dá paradas no ar, quando a vista presa no chão. E ela acabou de pousar em cima de uma presa. E o está levando embora, voando. Ela acabou de pegar um macaco Langu. Gudu resolve entrar nesse pequeno aglomerado de árvores. Para averiguar mais de perto, a região onde a águia estava atacando. E ele encontra um veado sambar solitário. Os veados sambares são muito ágeis. E assim que enxerga Gudu, ele se afasta rapidamente. Mais um macaco Langu. Este sobreviveu do ataque da águia. E os carneiros azuis. Se encontram espalhados, pastando no capim. Mas de repente, a águia ataca Gudu. O ferindo levemente. Hora é de correr e deixar o local. Provavelmente, ela tem um ninho aí por pé. Hora de voltar para o carro. Sua missão ainda não está completa. Na lista de animais, ainda faltam muitos. cuidadosamente, Gudu dirige seu veículo. Tentando não atropelar nenhum animal. e nem passar perto demais para gerar um ataque. Um rinoceronte asiático à esquerda. Ele usa toda a força do motor para subir essa subida bem íngreme. De repente, Gudu escuta vozes. São aqueles malditos caçadores de novo. Eles estão por todas as partes sempre. Avistam Gudu e começam a disparar suas armas. Mas Gudu não presta atenção e um javali começa o atacar. Chegou perigosamente perto de um javali. Ferido, ele sobe no veículo e atira contra os caçadores. Eles estão partindo para cima. Com a visão embaçada devido ao ferimento, Gudu resolve partir para cima deles com o veículo. Ele está cercado. Necessita rápidas manobras e ele atropela um. Atropela mais um. Ele erra esses dois. Ele precisa eliminá-los. Eles estão aqui para matar todos os animais. Eles usam o dinheiro da pele deles para comprar armas. São traficantes. Terroristas e caçadores. E finalmente, Gudu consegue neutralizá-lo. Mais uma vez, ele se prova ser um herói. Um jovem camponês que nunca havia pegado nenhuma arma. Mas que demonstra uma habilidade incrível na batalha. Dizem que Gudu tem a força do tigre dentro dele. Ele se cura. A mordida do javali machucou. Mas não foi um ferimento grave demais. Hora de recolher os corpos e botar na caçamba da caminhonete. O pequeno acampamento dos caçadores ainda está lá. E Gudu precisa fazer uma averiguação. Se certificar que ainda não sobrou nenhum caçador. E descobrir o que eles têm aqui. Carne de animais selvagens. O que mostra que eles andaram caçando aqui na região. Hora de voltar para a aldeia. Mas antes. Mais uma checagem. Ele precisa ter certeza que os animais vão ficar bem. Tchau. 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 e a GUDU tomar conta de toda essa reserva florestal. Não percam o próximo episódio de Terra de Tigres. Deixem um like, um abraço e até a próxima. Tchau.